A escola municipal Maria Gomes da Silva ficou assim, lotada. A Viviane aproveitou a oportunidade para fazer o cartão do Bolsa Família. A gente vai sair com o cartão na mão. Sai, em nome de Jesus. Bom demais, hein? É muito bom, né? Pra gente que tava parada, assim, desempregada também, né? O estalão de água, a energia tava cortada aí, mas já é uma coisinha, já ajuda também a gente também, né? A Tainara veio do setor Pontal Sul para fazer exame de vista, algo que ela nunca tinha feito antes. Tá toda contente com a oportunidade. Se Deus quiser agora é só fazer o óculos. Quem também acordou cedo foi a Poliana, de 17 anos. Ela veio fazer a carteira de identidade. É uma oportunidade boa, né? Aqui quase não tem essas coisas. Teve também quem veio dar um tapa no visual, não é, Valdirene? Aproveitando, né? Pra ficar bonita. Todos esses serviços fazem parte da edição de número 15 do Prefeitura em Ação. Projeto acompanhado de perto pelo prefeito Gustavo Mendanha. Esse momento eu tiro meu gabinete, levo até uma região, levo todo o meu staff, todas as minhas secretarias. Uma série de serviços são ofertados em toda semana, desde roçagem, limpeza, recapeamento, sinalização, troca de lâmpada. E no final de semana, sexto sábado, é onde nós estamos numa escola, atendendo a comunidade, oferecendo uma série de serviços. O projeto Prefeitura em Ação já atendeu mais de 300 mil pessoas e outras 20 mil são aguardadas neste sábado, a partir das 8 horas da manhã. São mais de 120 serviços à disposição de toda a sociedade. E o melhor, é tudo de graça. Consultas, exames, a parte oftalmológica, a parte odontológica, a ferição de pressão, alguns exames que são feitos aqui. Nós temos a parte da assistência social, que são os cadastros dos programas sociais, ou aquelas pessoas que têm um cadastro e estão precisando de atualizar. Nós temos confecção de carteira de identidade, trabalho, CPF, passaporte do idoso. Obrigado.